Quer aprender a fazer uma necessaire farmacinha? Olha que fofura! Ela é delicada, mas cabe muita coisa. Feita num material impermeável por fora e por dentro. E tem dois bolsos. Este bolso, mais este bolso. E aí vem esta necessaire, que você consegue colocar remédios maiores. Cabe muita coisa, tesourinha, termômetro, curativo, remédios em geral. E o fechamento dele é botão de imã. Perfeito para você carregar tudo o que você precisa, sem ser uma necessaire muito grande. E também mantém tudo organizado. Fácil de limpar fora e dentro. O passo a passo da necessaire farmacinha será confeccionado pelo meu ateliê. Sofie Tereza Costura Criativa. Então convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofie Tereza Faz. E aqui no canal do YouTube, Sofie Tereza Faz. A lista completa dos materiais e as medidas estarão aqui na descrição deste vídeo. Inclusive alguns vídeos complementares sobre algumas técnicas que eu farei nesta necessaire. Eu utilizei produtos da minha parceira, Loja Malu. Então faça suas compras utilizando o site www.lojamalu.com.br E o cupom de desconto MaluTem. Siga a Loja Malu nas redes sociais. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Camila, artesã do Sofie Tereza Costura Criativa. E seja bem-vindo. Mas antes de começar este passo a passo, se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho. E curta este vídeo. E ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Esta necessaire, ela não é grande. Eu fiz de um tamanho necessário para colocar alguns itens importantes. Primeiramente, ela é impermeável fora e dentro. Eu utilizei um material fácil de utilizar e são poucos materiais para que você possa fazer esta necessaire farmacinha. Então ela tem esta aba e na aba já tem um bolso de zíper. Então você consegue colocar suas pomadinhas, as drágeas, curativo, cotonete. Aqui você consegue colocar termômetro, tesourinha ou o que você quiser também. E o principal, o bolso principal, vem aqui dentro, que você consegue colocar, ó, remédios maiores, ok? Então ele cabe, ó, além disso cabem muitas pomadas, ó. E cabe outros remedinhos em gotas, tá? Cabe seringa, enfim, você consegue carregar tudo o que você precisa aqui dentro. Material fácil de limpar tanto fora quanto dentro e vamos ao passo a passo. Então nós vamos começar fazendo o molde. Eu vou pegar uma folha sulfite e através dela que nós vamos fazer este molde. É fácil de fazer. Então pegue a folha sulfite e nós vamos marcar aqui na parte inferior 24 centímetros, certo? Vou marcar e vou cortar, ó, vou cortar esta marquinha toda aqui, ó, 24 centímetros e vou cortar. Pronto. Então aqui embaixo tem 24 centímetros. Pronto, 24 centímetros. Eu vou dobrar na metade e vou achar aqui em cima, então aqui embaixo 24. Aqui em cima eu vou marcar do centro pra um lado 9,5 e do centro pro outro lado 9,5. Eu tenho que ter um total de 19. Então aqui em cima, 19. Daqui de cima, daqui de cima pra baixo, eu vou marcar 15 centímetros. 20 centímetros. E vou cortar. Aqui embaixo eu continuo com 24, desta marquinha até esta marquinha, 19, ó, 19, tá? Agora, daqui de cima pra cá, eu vou marcar 12. Só vou marcar o cantinho, ó. Um cantinho, outro cantinho, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Então, 12 de cima pra baixo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar a minha caixinha de leite aqui, vou marcar a minha caixinha de leite aqui embaixo, ó. Onde eu tenho 24, vou marcar uma caixinha de leite de um lado 3 e do outro lado 3. Pronto, então, marquei, tá? Aqui, nesta caixinha de leite, eu vou subir um centímetro. Eu vou subir um centímetro e aqui também. E aí, eu vou ligar esta pontinha da caixinha de leite neste um centímetro que eu subi. Ó, certo? Aí, feito isso, então, aqui, este meio aqui, eu vou ter 18 centímetros, tá? Eu vou cortar daqui desta pontinha até esta pontinha, eu vou marcar e vou cortar. E do outro lado também. Pronto, ó, meu molde está prontinho. Eu não vou cortar a caixinha de leite, ela vai servir só de marcação. Não vou cortar no meu material, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu recorto aqui no meu molde para eu marcar no meu material, mas eu não vou cortar no material. Porque senão vai vir o pezinho de máquina e vai dar errado. Se você quer entender um pouco melhor sobre caixinha de leite, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, Sofie Tereza Faz. Então, se você estiver aqui no meu canal, clica aqui, que eu falo sobre necessaire box e eu explico sobre esse fator de cortar a caixinha de leite neste caso. E, se você não tiver no meu canal, você clica aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, esse vídeo sobre a necessaire box. Então, entenda o porquê que eu cortei aqui, mas eu não vou cortar no meu material. Eu vou utilizar isso aqui para marcar, mas não para cortar, ok? Feito isso, então, molde pronto, ok? Se você quiser, depois marca direitinho o escrito, tudo que eu falei, tá? Então, molde pronto, eu vou cortar no meu material. Eu vou utilizar um material bem gostosinho de trabalhar, adoro trabalhar com este material, que é o PVC, tá? Eu vou trabalhar com o PVC. Eu gosto muito de trabalhar com PVC para essas coisinhas delicadas e bem infantil, tá? Esse aqui é um PVC, todo PVC, ele tem uma manta na sua composição, no seu substrato, é uma manta, tá? O PVC, ele não tem memória, então, ele é amassado, mas ele logo desamassa e fica direitinho novamente. Então, eu cortei duas vezes este molde, tá? Ó, duas vezes este molde, e aí, o que que eu vou fazer? Aqui embaixo, tá? Eu só vou deixar marcado quando eu tiver do lado avesso. Aí, eu venho com o meu molde e faço esta marcação, ok? É isso que eu vou fazer, porque aí eu sei exatamente onde eu vou ter que costurar. Mas, fora isso, por enquanto, guardo o molde aqui embaixo, ó, ele ficou, tá? Retinho aqui, só pra depois eu fazer a marcação para costurar esta caixinha de leite, tá? Eu cortei duas vezes, ó, tá? E vou utilizar o meu plástico leitoso, tá? O plástico leitoso eu gosto também, você pode utilizar, é um material impermeável, então, é facinho de limpar por ser uma farmacinha. Se cai alguma coisa dentro, passa um paninho e tá tudo certo. É, o plástico leitoso você pode substituir pelo bagum, tá? Eu quero trabalhar com um material que seja impermeável. Então, eu vou pegar o meu molde e vou cortar também no plástico leitoso duas vezes. Então, ó, tá aqui as duas vezes cortado, tá? Tá aqui, ó, as duas vezes cortado no plástico leitoso. E agora, a gente vai trabalhar o quê? O zíper, tá? Nós vamos colocar o zíper nesta necessaire. Nós vamos utilizar um zíper médio, tá? Então, ó, vou utilizar um zíper médio, tá? Zíper médio são compatíveis com o cursor 5, 6, tá? E aí, eu vou trabalhar com este zíper médio. Então, esta é a parte superior, é a parte mais estreita, tá? Aqui é a parte mais larga. A parte mais estreita é onde eu vou colocar o zíper, tá? Então, com esta parte estreita, eu vou colocar o zíper médio, tá? Eu vou precisar de mais ou menos, ó, 20, 23 centímetros, tá? 23 centímetros do zíper médio, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui em cima, ó, tá? E vou pegar uma frente do leitoso e vou colocar, então, zíper médio de frente com PVC e o leitoso de frente com PVC. E vou passar uma costura, pezinho de máquina. Ó, fiz isso, agora vou rebater. Não se esqueça, tá? Puxa o forro, tá? Deixa o forro bem puxadinho, para que você não tenha forro acumulado. Ó, feito esse, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, tá? Vou pegar a outra parte, o estreito, vou colocar esse zíper, esse lado do zíper de frente, e venho com o leitoso e coloco de frente. Passo uma costura, vira e rebate. Pronto, ó, agora, ó, jogo, agora eu jogo o forro para um lado, o forro do outro já tá aqui, e na frente também, ó. Pronto. E aí, passa um, uma costura para rebater, agora rebate essa costura. Pronto. Feito isso, agora a gente vai colocar o cursor, vou usar um cursor tradicional, tá? E aí, eu vou passar o cursor, tá? Neste caso aqui, não importa qual lado que eu preciso passar este cursor. Ó, passei e deixo ele aqui na metade. Agora, eu vou juntar PVC com PVC e fundo com fundo. Eu só vou fechar as laterais, ok? Só vou fechar estas laterais. Não vou fechar o fundo. Fiz isso, ok? Deixa ele assim, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu gabarito e vou colocar aqui certinho, ó. Olha aqui embaixo, ó. Certinho. E vou marcar, tá? Vou marcar dos dois lados. Então, eu pego uma canetinha normal, ó. Tá? E vou marcar dos dois lados este gabarito, certo? Vou marcar deste outro lado do PVC também. Vou marcar dos dois lados. Pronto. Marquei. Feita esta parte, então, agora reserva, ok? Reserva que a gente vai fazer agora a aba. Aí, nós vamos fazer a aba, tá? A aba. Nós vamos colocar ela a partir daqui de baixo da necessaire, vem por trás da necessaire e fecha na frente. Então, eu planejei para que tenha dois espaços pra você colocar comprimidos, né? As drajas, os pacotinhos de comprimido, enfim, né? Pra poder caber o que você precisa de algo mais reto. Band-aid, cotonete, essas delicadezas, tá? Então, eu cortei também no meu PVC, no tamanho de 16 por 30. E cortei também no meu, e também cortei no meu plástico leitoso, 16 por 30. Por enquanto, vamos deixar reservado o PVC. E vamos fazer o seguinte. Eu preciso, vou usar retalho, tá? Eu tinha uns retalhinhos de plástico cristal do 0,30, tá? Você pode usar 0,20, pode usar vinil translúcido. Se quiser usar a tela vôlei, também pode utilizar. Então, eu cortei dois pedaços, 16 por 12, duas vezes, ok? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar novamente zíper e vamos utilizar também viés. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar este, o primeiro cristal, e vou utilizar também o zíper médio. Eu preciso do zíper médio na largura de pelo menos 16 centímetros. Eu sempre corto um pouquinho maior, tá? Por exemplo, agora eu vou cortar 18 centímetros. Vou precisar do zíper médio neste tamanho duas vezes. Então, eu já deixo cortado e já guardo o meu zíper. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre faço quando eu utilizo o viés, tá? Esse aqui é um viés de algodão, ele é da Destaque. Esse viés de algodão, ele aberto, com as abas abertas, ele tem 35 milímetros. Eu tenho um vídeo também, aqui no meu canal, Sofie Tereza Faz, que eu falo sobre tipos de viés. E esse aqui é um, tá? Então, se você estiver no meu canal, clique aqui. Caso contrário, clique aqui na descrição do vídeo, que eu falo sobre o viés. E aí, eu explico um pouco sobre este viés de algodão. Gosto de trabalhar com esse viés de algodão. Então, muitas pessoas trabalham com viés de boneão neste lugar, nisso que eu vou fazer agora. Mas, enfim, como eu vou utilizar o viés de algodão na aba, então, eu já quero colocar o mesmo tipo de viés pra tudo. E agora, eu vou fazer a aplicação do viés no zíper do jeito que eu ensino, do jeito que eu sempre faço. E é uma técnica super bonita, deixa um acabamento super bonito. E eu convido você a conhecer esse vídeo. Clica aqui neste card, ou então, aqui na descrição deste vídeo, o acabamento do viés no zíper. Eu vou utilizar esse viés, vou colocar dos dois lados do zíper, tá? Aqui tá o dentinho, vou colocar aqui dos dois lados. Vou fazer isso nos dois zíperes, tá? Vou colocar, então, nos quatro lados do zíper. Então, ó, zíper virado pra cima. O viés, aba fechada, tá? De frente com o meu zíper. E vou passar a primeira costura. E vou fazer isso... Os quatro lados dele. Ó, fiz uma vez, vinco, ó, fiz a canaleta, que eu sempre ensino a fazer a canaleta. Agora, eu já faço aqui do outro lado. Pronto, já fiz desse. Faço a mesma coisa, ó, da canaleta. Pronto. Tenho um zíper prontinho. E agora, eu vou fazer igual neste aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu plástico cristal no lado do dezesseis e vou colocar em uma dessa abertura que eu fiz aqui do viés, ó. Tá? Vou colocar ele aqui certinho, já que o viés tava dobrado no meio, eu sei exatamente até quanto eu tenho que empurrar. Pronto. E agora, eu vou passar uma costurinha bem bonitinha aqui em cima desse viés, bem aqui nessa bordinha, ó. Bem aqui nesta bordinha para fixar o cristal no viés. Pronto, fiz em um. Agora, eu vou reservar esse e vou fazer exatamente neste outro. No lado do dezesseis, vou abrir uma dessas dobrinhas do viés e colocar o cristal e passar a costura. Ó, note que eu fiz uma costurinha bem aqui na bordinha, tá? Ele dá um acabamento, ele dá um acabamento muito bonito no viés, tá? Agora, eu já vou fazer o quê? Vou passar o cursor nos dois. Então, vou pegar o mesmo cursor, tá, ó? Dois cursores tradicionais. Só que agora, o que que eu vou fazer, ó? Com o cristal pra baixo, o zíper pra cima, eu vou pôr o cursor da direita pra esquerda e paro com ele aqui no meio. Ó, deixo o zíper aqui no meinho, tá? Faço a mesma coisa, olhando pro cristal, o cristal aqui embaixo, o zíper aqui em cima, ponho o cursor da direita pra esquerda. Tá? E sem fazer barriga. Então, ficou o zíper perfeitinho. Então, ó, daqui de cima, aqui pra baixo, doze centímetros certinho, tá? Então, eu tenho que ter os dois, tá, agora, passado o cursor, daqui pra baixo, doze centímetros. Esse quadrinho. Doze por dezesseis. Vou fazer isso nos dois. Pronto. Ambos com... Agora, o que eu vou fazer? Com eles neste tamanho, eu vou pegar um deles e vou fazer o seguinte. Viro ele pro lado avesso. E agora, eu vou aplicar um viés aqui embaixo. De que forma? Vou colocar a parte lisa do viés de frente, bem pareado aqui embaixo, ó, tá? E vou passar uma costura bem aqui aonde eu tenho esta aba, aqui, ó. Bem aonde abre esta aba. Então, eu vou passar a costura bem aqui em cima desta aba. Fiz isso, agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou acomodar e vou desvirar. Quando eu desviro, ó o que vai acontecer, ó. Eu tenho este viés prontinho para ser rebatido, ó. Só que agora, eu vou fazer isso já no meu forro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu forro que eu cortei trinta por dezesseis. Aqui embaixo, daqui de baixo pra cima, eu vou pegar a minha régua e vou marcar, de baixo pra cima, eu vou marcar quatro centímetros. Vou fazer uma marquinha leve, tá, ó. Não precisa fazer uma marca muito forte, não, tá, ó. Fiz uma marquinha bem levinha. E agora, o que que eu vou fazer, tá? Agora, eu vou pegar este zíper que eu fiz, essa aqui, essa parte aqui do viés aqui embaixo, e vou colocar esse viés exatamente em cima desta linha. Exatamente em cima desta linha, e vou passar uma costura para fixar este bolsinho aqui, ó. Certinho, ele vai ficar exatamente aqui. E aí, eu passo uma costurinha bem bonitinha aqui embaixo. Aí, eu já vou ter o primeiro bolso colocado, certo? Pronto, ó, já tenho um bolsinho fixo aqui. Agora, eu estico direitinho, e pronto. Vou passar uma costura aqui na lateral, e vou fechar este bolsinho aqui em cima, passando uma costurinha bem aqui na bordinha, que nem eu fiz aqui. Então, ó, sobe pela lateral, vou passar por cima do zíper, e agora, ó, chego aqui do outro lado. Pronto, ó, primeiro bolsinho colocado, certo? Aí, agora, eu não vou colocar esse bolsinho assim. Eu vou colocar esse bolsinho, ó, com zíperes próximos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr uma distância aqui em cima de três centímetros. Então, ó, o que que eu fiz? Aqui terminou, aqui tem os quatro centímetros, aí vem o meu bolso de doze, aí aqui, ó, daqui da beiradinha de cima desse zíper. Pra cima, eu marquei três. E agora, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esta parte aqui do zíper, e vou colocar perto um do outro, exatamente nesta linha. E o que sobrar aqui, sobrou. Então, ó, vou colocar ele exatamente em cima desta linha. É isso que eu vou fazer. E vou passar uma costurinha aqui para fixar. E aí, eu vou costurar somente as laterais. Cheguei aqui numa lateral, já passo a costura nessa lateral. Só na lateral. E passo a costura também na outra lateral. Pronto, ó. Então, eu fiquei com um bolsinho aqui embaixo, os quatro centímetros. Aí, vem o primeiro bolso. Aí, tem três centímetros. Aí, vem... Aí, vem o outro bolso. Um de frente com o outro. Por quê? Porque quando a aba estiver fechada, olha os zíperes todos pra cima. Tá? Esta é a aba. Vai ficar por cima da necessaire, ok? Senão, iria ficar com o bolso ao contrário. Agora, ó, eu tenho o meu PVC de trinta por dezesseis. Eu vou pegar uma parte dele e vou marcar de baixo pra cima doze centímetros, tá? E aí, esta área de doze centímetros é o que eu vou ter para fazer o quê? O meu bordado. Aí, eu que escolho o que eu quero fazer. Então, eu vou pegar, vou encontrar os meios e vou pôr na minha bordadeira um motivo de farmacinha. Um motivo de farmacinha. Ó, eu prendi no meu bastidor, vou fazer no modo flutuante, tá? O modo flutuante é quando eu não prendo o material no bastidor, tá? Mesmo sabendo que o PVC, ele tem esta... Mesmo sabendo que o PVC, ele tem esta... Ele não tem memória, então ele não vai ficar marcado. Eu vou fazer assim, porque pra mim é mais rápido. Outra coisa importante, esta parte aqui é a parte da frente da necessaire. Então, o desenho tem que estar neste sentido, tá? A outra parte que tá sobrando, ó, vai lá pra trás da necessaire. Então, não erre o sentido da matriz, tá bom? Esta parte aqui é a inferior. Então, faça um bordado que tenha mais ou menos 13, 12 de largura por até 10 de altura, tá? 13 de largura. Faz um desenho 10 por 10, pronto, pra ficar tudo certinho. Uma matriz 10 por 10, um nome, tá bom? Pra que ele, então, fique bonitinho aqui na borda e dê tudo certo. Prontinho, fiz... Olha que bonitinho, ó. Eu fiz uma maletinha, tá? Eu fiz com papel nacarado, tá? O papel nacarado dá esse efeito furta-cor, ó. Por quê? Porque o bordado é um ponto ripple. Ou tem gente que chama de ponto ripple, que é um ponto um pouco mais vazado. E aí, então, ele aparece esse papel nacarado, ó. Esse papel nacarado é, antigamente, a gente chamava de celofane, tá? É... Enfim. Feito isso, agora a gente já vai fazer a montagem. O que que nós vamos fazer? Então, como que a gente vai encaixar? Essa parte que tá aqui, a estampa, é a frente. Então, eu vou pôr esta parte aqui, ó, onde sobrou. Então, eu vou pôr essa parte aqui, que eu marquei os quatro centímetros, com a parte contrária, ó, tá? Então, ó, frente com frente. Ok? Então, ó, esta é a parte da frente. Aí, vem toda a aba, a parte de trás. E dentro, ó, vem aonde eu marquei os quatro centímetros, aqui, ok? Então, ó, vou acertar, ok? E vou passar uma costura como? Aqui em cima e lateral. Só as laterais. Aqui, eu ainda não vou passar essa costura, porque eu vou colocar o botão, tá? Então, começa em uma lateral e termina na outra lateral. Aqui na frente, onde tem o desenho, não. Ó, aqui atrás. E na outra lateral. Agora, eu vou refilar todos estes zíperes. Esse viés que sobrou aqui. Este viés aqui também. Este zíper. E mais este zíper. Vou pegar o isqueiro. Sempre queimo um pouquinho, ó, onde tinha zíper. Ó. E aqui na frente, ó, que sobrou um pouquinho do cristal, eu também refilo, tá? E aí, eu vou arredondar. Como que eu vou arredondar? Pega um cone ou uma reguinha de curva e faça um arredondamento. Pode ser do tamanho que você quiser, ok? Ó, arredondando. E arredondando. Corta. E... Ó, certo? Agora, a gente vai colocar o botão de... Um botão aqui embaixo, tá? Você pode escolher como você quer pôr um botão. Que venha daqui da frente, aqui pra trás. Ou só um botãozinho aqui no cristal. Eu vou escolher um botãozinho só aqui no cristal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui na metade. Vou vincar este cristal, ó. Vou vincar este cristal pra eu saber aonde está a metade do cristal. E daqui de baixo, aqui pra cima, eu vou marcar dois centímetros, tá? Dois centímetros, ó. Pronto. Daqui de baixo, aqui pra cima, ó. Fiz um pontinho de dois centímetros. Eu vou utilizar um botão, um botão imã, número catorze. Ele tem estas garrinhas, ok? Então, este aqui é a fêmea, este é o macho. Eu vou colocar a fêmea. Então, eu vou pegar o gabarito dele. Vou pegar o gabarito, tá? São botões que tem gabarito. E exatamente onde eu marquei este pontinho, é onde será onde eu vou colocar este botãozinho, tá? Eu faço uma marquinha muito delicada, um cortezinho muito delicado com o descosturador, ó. Porque eu estou furando um plástico cristal. Vou colocar o botão, e ao invés de eu abrir a garrinha, eu vou fechar a garrinha, tá? Eu não vou deixar ela aberta, ó. Apertei bem o gabaritinho. E agora, eu... Pronto. Ó. Fechei bem. Agora, eu posso fechar esta aba. Feito isso, eu vou passar o quê? O meu viés, tá? Vou passar este viés, ok? Esse viés, eu vou passar com as abas fechadas. Nesse vídeo que eu falo sobre viés, eu ensino a colocar o viés. Inclusive, você vai entender o que eu falo sobre aba fechada e aba aberta. Como eu não tenho muita camada, então, eu vou fazer com aba fechada. Então, eu começo aqui de cima, dou a volta aqui embaixo e termino aqui. Essa parte aqui não será feito nada, tá? Inclusive, tinha falado uns minutos atrás, eu falei sobre usar o viés de boneon. Se você quiser usar o viés de boneon, está mais acostumada com o uso do viés de boneon, use o viés de boneon. Eu gosto de dar este efeito do viés de algodão. Eu acho que existem horas para usar o viés de boneon, existem horas para usar o viés de algodão e de brum e... Enfim, aí fica ao seu critério, mas eu acho que neste momento cabe usar o viés de algodão. Então, ó, terminei. Vou desvirar toda essa costura, tudo isso aqui, ó, para o lado direito. Para que eu possa passar, então, a costura final. Então, ó, terminei, ó, acomodo todo, ó, faço todo. Olha as curvinhas, ó, as curvinhas ficam perfeitas e, ó, o botão não bate em cima do calcador, ó. Certo? É isso que eu vou fazer agora, ó. Ok? Pronto. Refila este viés e vamos finalizar esta peça, ó, ok? Ó o que eu falo, ó, viés tem que ter paciência. Ó o lado direito, olha o lado avesso. Tem que ter paciência para você conseguir montar direitinho. Mas, como a gente não nasceu sabendo, a gente tem que treinar. E se a gente treinar, a gente chega onde a gente quer, certo? Agora, nós vamos reservar esta aba e nós vamos fazer o quê? Finalizar o corpo da necessaire. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa necessaire. Vou achar o meio do PVC. Tá? Então, ó, vou achar o meio do PVC. Junto aqui. E eu tenho que pôr a minha aba. Certo? Pronto. Achei o meio do meu PVC daqui da parte inferior. Vou achar o meio da minha aba também. A grosso modo, eu desvirei essa necessaire. Ela não está pronta. Eu só preciso acertar agora o sentido do zíper, tá? Então, o zíper tem que fechar da direita para a esquerda. Então, esta aba, ela tem que vir daqui de trás e terminar aqui na frente. Então, eu olhando pra minha necessaire. Então, eu olhando pra minha necessaire. O zíper, ó, tá bem mal, tá bem mal desvirada, tá? Então, o zíper tá fechando da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda. Eu tenho que pôr esta aba aqui, ó, aqui atrás de mim, tá? Então, ó, eu vou pôr a parte interna desta aba aqui, ó. Exatamente aqui para ele fechar aqui na frente, ok? É isso que vai acontecer. Então, mais uma vez, olhando pra necessaire, ela fecha o zíper da direita para a esquerda. Então, aqui é a minha parte da frente da necessaire, que tá de frente comigo, e aqui é a parte de trás. Então, eu vou pegar este pique que está aqui e vou colocar neste pique que está aqui. Fiz isso. Agora, eu pego, clipo e vou desvirar esta necessaire para o lado avesso para a gente finalizar estas costuras. Então, vamos lá. Então, agora pega a aba, ó, enrola, deixa ela fixa aqui com clipes. Agora, a gente desvira esta necessaire para o lado avesso e empurra isso aqui lá para dentro, ó. Pronto. Isso garante que a gente não vai colocar nada no lugar errado, tá? Então, ó, já estou do lado avesso de novo, ok? O que eu vou fazer agora é só aqui na parte do PVC. Então, eu vou passar uma costura, juntando, juntando todo este PVC. PVC, juntando o PVC com o PVC e aqui no meio a aba. Então, eu vou colocar todos os piques com piques, ó. Todos os piques com piques. Aqui. Bem certinho. Agora, eu passo uma costura aqui embaixo, só no PVC. Lembrando de fixar bem esta aba, tá? Agora, ó, feito isso, eu vou passar dessa costura, eu vou pôr o meu gabarito aqui em cima e vou marcar exatamente aonde eu tenho que, agora, enfiar a mão aqui dentro. Abro aqui o zíper, ó, aqui dentro e vou marcar e vou passar a costura, ó. E vou passar a costura, ok? Ó, passei a costurinha em um, agora eu faço a mesma coisa com o outro, tá? Abro ele, cuidado pra não costurar a aba. Ó, abro bem e passo a costura. Agora, aqui no fundo, como que a gente vai fazer esse fundo, ó? Eu vou costurar um pouquinho, um pezinho de máquina e aqui também um pouquinho pra gente marcar esse gabarito também, tá? Então, ó. Marquei um pouquinho. Ó, marquei outro pouquinho, então, eu deixei um pouco aberto. Agora, eu venho com o meu gabarito e marco também, certo? Fazendo isso, a gente já vai poder fazer esta viradinha. Ó, vou marcar aqui dos dois lados. E aí, a gente vai acertar onde vai o botão antes de fechar este fundo. Então, ó, pronto. Marquei, agora eu venho aqui, abro. Ó, abro aqui direitinho, ó. Abro aqui pontinha com pontinha. E passo a costura. De um lado, agora, faço aqui do outro, tá? Ó, abro esse aqui também. E passo a costurinha. E... Corto. Agora, a gente vai desvirar com jeitinho. Então, eu puxo tudo que tem lá dentro, a aba. Tem que fazer essa dobra, tá? Ó, ó. E um pouco de delicadeza, ó. Tá? Solta aqui os clips da aba. Pronto, ó. Já virei, ó. Sem dificuldade nenhuma. Pronto. Ó, agora a gente vai, antes de trabalhar o fundo, a gente vai acertar aqui os cantinhos, ó. Ó, acertar os dois cantinhos. Aí, a gente põe esse fogo pra dentro, mas a gente ainda não vai fechar. Então, a gente vai colocar o botão. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Tá aqui a necessaire. Acerta aqui o zíper, ó. Tá? Acerta aqui o zíper. Ó. Exatamente o que eu falei, tá? Tá aqui, ó. De frente. Então, ele fecha da direita pra esquerda. A aba vem daqui de trás. E passa aqui por cima, ó. Eu deixei esse espacinho, porque aqui ainda pode ficar mais gordinho, ó. E se ficar mais gordinho, ele tem espaço pra isso, ó. Ó, tá? Se ficar um pouco mais gordinho, ele tem espaço pra isso. Agora, eu só vou fazer como? Marcar aqui. Então, eu vou endireitar. E vou pressionar pra saber aonde que eu vou pôr este botão, tá? Não é difícil agora de fazer isso, não. Ó. Você pode deixar aqui, por exemplo, um dedinho. Tá, ó. Deixa um dedinho. E aí, vem e marca aonde vai ser o botão. Pronto. Aí, eu já sei aonde vai ser o meu botão. Ó. Porque a aba, ela sai daqui, ó. Daqui de baixo, tá? Então, ela vai dar a volta e vir aqui pra frente. Então, ó. Como eu tenho ele certinho, ó. A minha caixinha. Como tá a minha caixinha aqui, ó. Certinha, eu consigo acertar. Deixo um dedinho que eu falei. Um dedinho aqui. Ó. E... E pressiono aonde eu vou pôr este botão. Como que eu faço agora? Agora, eu vou pegar um... Um TNT. Vou pegar um pedacinho do TNT. 150, ó. Vou dobrar aqui na metade. Aí, vou abrir aqui a necessaire. Vou puxar aqui o fundo, ó. Puxei o fundo aqui pra fora. Vou pôr este TNT exatamente aonde eu fiz esta marquinha. E aí, eu vou fazer o quê? O... Essa outra parte. E aí, eu venho com o descosturador. Aí, eu venho com o descosturador. E... Já sei aonde eu vou... Fazer a minha marquinha... Para pôr o botão. Aí, eu venho e coloco o botãozinho. Junto com o TNT, tá? O TNT também tem que proteger. Ó. Olha aqui ele. Ó. Agora, eu vou abrir a perninha, tá? Então, eu vou pôr o gabarito e... Abro a perninha, ó. Feito, ó. Certo? Agora, eu pego aqui o fundo do meu... Da minha necessaire. E... Agora, eu pego aqui o fundinho da minha necessaire, ó. E vou fechar o fundinho da necessaire. Porque ela está pronta. Pronto. Agora, ó. Jogo tudo lá pra dentro. Ó. Tá pronta, tá? Joga tudo lá pra dentro. Acerta os cantinhos. Aqui também do zíper, ó. Empurra esse zíperzinho pra fora. Ó como ele fica certinho, ó. Tá? Então, empurra o fundinho dessa necessaire. Lá pra dentro, ó. Cantinhos perfeitinhos, tá? E ela está pronta. Então, ó. Então, olha que legal, ó. Cabe vidrinho de remédio. Esses remédios, sei lá, antibiótico, enfim. Cabe esses pequenininhos aqui dentro, ó. Cabe uma seringa, cabe termômetro, cabe pomadinhas, ó. Cabe em várias pomadinhas. Então, ó. Cabe esses remédios aqui. E aí tem esses outros aqui, ó. Né? O que que cabem neles, ó? Cabe em tesourinha. Cabe nesse outro aqui, ó. Cabe drajas, cabe também pomada, ó. Cabe aqui pomadinha. Tá? Cabe cotonete, ó. E aí, na hora de fechar. E aí, ó. Olha aqui, ó. Fechadinha, ó. Ela tem espaço. A gente colocou aqui em cima com espaço pra ela caber todos esses remédinhos, tá bom? Aqui dentro é bem espaçoso, tá? Você consegue colocar as diversas pomadinhas. É uma farmacinha fininha. Não é uma farmacinha muito grande, não, ó. Tá? Ó, cabe o termômetro, ok? Cabe uma tesourinha, cabe termômetro, ok? E, ó. Na hora de fechar. Prontinho, tá? Ela fica gordinha, mas ela cabe bastante coisinha, tá? Essa necessária, ó. Eu coloquei até pomada de adulto. Por quê? Porque quando eu vou viajar, eu coloquei até pomada de adulto. Quando eu vou viajar, eu coloco tudo dentro. Os remédinhos aqui dentro, tanto meu, quanto do marido, quanto da filha, mas cabe tudo. Cabe cotonete, cabe band-aid, né? Enfim. E aí, aqui, ó. Tem um bordadinho bem bonitinho, tá? E ela é bem espaçosa, tá, ó. Bem espaçosa. A minha sugestão é que você utilize materiais fáceis de limpar, tá? Pra mim, por exemplo, o PVC é facinho. Se caiu alguma coisa fora, fácil de limpar. E se caiu alguma coisa dentro também, por conta do leitoso, ou se você utilizar o bagum, vai da sua escolha, também fácil de limpar. Não é uma farmacinha grande, tá? Ó, o tamanho dela ficou 18 por 13 de altura. E ela tem uma boa profundidade também. Não é uma farmacinha grande. Eu acho que eu consigo colocar o necessário, é, pra ter tudo que precisa, tá? É, fica a minha dica de utilizar um PVC. Se você quiser fazer por fora um tricoline, tudo bem. Lembre-se de estruturar numa manta e tá tudo certo. O importante, acho que o principal mesmo é a parte interna ser, a parte principal interna ser impermeável. Que eu acho que é fácil de limpar. Tá? Mas, independente disso, é, eu acho que fica prático pra você utilizar como você quiser. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo da farmacinha. E se você gostou, curta este vídeo e se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho. E ative o sininho, para que você receba as notificações, sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E compartilhe este vídeo, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Este foi um passo a passo oferecido pelo meu ateliê, Sofie Tereza Costura Criativa. Então, eu convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofie Tereza Faz. E aqui no canal do YouTube, Sofie Tereza Faz. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a lista completa dos materiais e as medidas. Para que você possa também fazer esta farmacinha. E na descrição deste passo a passo, eu vou deixar também os vídeos complementares que eu falei ao decorrer do vídeo. Então, você clica e vai direto para o meu canal Sofie Tereza Faz. Eu utilizei produtos da minha parceira, Loja Malu. Então, faça as suas compras utilizando o site www.lojamalu.com.br e o cupom de desconto MaluFem. Siga a Loja Malu nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!